O que é isso? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, quase debaixo de chuva, é o seguinte, depois da vinheta eu falo, vai, depois da vinheta eu falo o que aconteceu, porque aqui é muito ruim gravar com o celular e o coisado. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok? E eu vim por aqui porque está mais fácil, eu costumo ir lá pelo outro lado, mas pelo nosso novo caminho, mas tudo bem. Eu fiz um vídeo, o vídeo passado que eu fiz falando de como fazer o suporte do celular para colocar no capacete, inclusive eu vou deixar também na descrição desse vídeo, quem não viu o vídeo passado vai ver esse agora e vai lá, e vai saber como que faz um suporte para colocar no capacete por menos de 30 reais. Então você vai lá, clica, está aparecendo o card aí, vai ficar na tela final, mas também vai estar aí na descrição do vídeo. Ó, o golzinho está com pressa, hein? Ok? E eu tenho que ir para a rádio, mas assim que cheguei em casa, o vídeo passado, olha aí, vou editar, né? Estou com um pouquinho de tempo, já edito ele e deixo no jeito. O que aconteceu? O Dr. Gori, olha, olha, vixe, eu tenho que ficar esperto aqui, hein? E para tomar um banho, olha lá, é dois palitos. O Dr. Gori esqueceu o cabo de transferência de dados do iPhone conectado em um computador lá no SEAC. E agora eu tenho que passar lá para pegar. Só que, eu estava tentando aqui, com algumas mirabolâncias, dá para ir depois desse carro da Fiat aí, ó. Algumas mirabolâncias para tentar transferir o arquivo do iPhone. Mudando de faixa, ah não, dá não, tem um carro ali, então vou no meio de todo mundo. Olha a água, olha, 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 olha a água mineira, ó. Água mineira, ó. Água mineira, ó. É, o problema do iPhone é esse, ele não conversa com todo mundo, né? Ele até conversa com o PC. Mas, questão de cluturo, é, esses negócios aí, ele não deixa. Ainda mais esse modelo que eu tenho aqui, que é um aparelho que é da minha filha. Ele é um iPhone 5S. Ele não recebe mais atualizações. Não, não atualiza mais não. É, qualquer aplicativo que você for colocar, ele pede uma versão superior à que tem instalada. E ele não permite a instalação. Diminui agora, é radar, é 40, filho. O radar é que 50, mas tem que passar 40. Aí, passamos. E o que que acontece? Certa que eu vou virar a esquerda. Eu estou indo no SEAC, vocês sabem, né? É, então não é tão fácil assim. Se fosse um celular Android, você entrava aí no Google, colocava no Drive e baixava. Tentei acessar o meu Gmail pelo telefone, mas ele fala que o navegador do celular não é confiável. Então, eu não posso... Ele não permite, não vai deixar eu entrar assim, que senão eu vou ficar vulnerável. Não dá pra entender. Se é eu mesmo que estou entrando, deixa eu entrar na carniça. Até entrei numa conta minha que não tem assim, tantos recursos de segurança pra você poder acessar. Que nem eu tenho a conta desse canal, né? Nem tentei esse, porque esse tem acesso em duas etapas, tem um monte de frescura nele. Então, não dá pra entrar mesmo, não. Aí tentei numa conta mais simples minha que eu tenho, com outro canal que eu tinha aí. Não deixou não. Aí é complicado. Inclusive, isso entra em uma das... Em uma das alternativas que eu estava falando no vídeo passado. Quem não viu o vídeo passado vai estar aparecendo no card aí. No vídeo passado, dificuldade de fazer um motoblog. Não é simplesmente, ah, eu tenho uma moto, tenho um capacete, tenho um celular. Vou fazer motovlog. É complicado, gente. É mais complicado do que eu pensava. Eu achava que era fácil. E meu banco tá querendo voar pra onde? Eu não sei. Eu vou ter que, sei lá, viu? Xingar o banco não adianta. Não, não tá não. Tá normal. Mas beleza. Ah, o cara correu tanto lá do outro lado. Nossa, onde ele tá aí, ó? Esperar agora, né? O Florence. Residencial Geriátrico Florence. Mas só vai no verde, hein? Eu quero só ver o que acontece quando é e não é no verde. No verde não ele vai? Ah, ele vai no verde também. Só vai no verde? Só vai no verde, amigo? É? Ah, eu também sou assim. Parabéns, viu? Vamos que vamos. Nós vai viver bastante com essa brincadeira. Então, é desse jeito. Eu consegui... Olha, calma, eu tô indo. Eu consegui até liberar um pouco mais de espaço. Então, que nem agora. É que não vai ter bateria. Porque eu tava sem o cabo, né? Pra carregar. E eu tava tentando fazer essas peripécias aí. Pra transferir o vídeo. Pra eu tentar editar. Mas nisso, só a bateria que vai embora, né? E eu não sei se a bateria vai... Vai conseguir me levar até lá na 87FM que fica nas dependências da Vila Vicentina. Mas, enfim, eu conseguindo fazer esse vídeo até aqui. Falando com vocês, batendo esse papo aí, já é alguma coisa. Aí, o que eu fiz? Trouxe meu HD externo. Do meu HD desse celular eu transfiro para o HD. E lá do próprio computador da rádio eu já jogo pro meu notebook. Pra fazer a edição. Se desse tempo, até de lá mesmo eu editava. Pelo Ndesk, né? Você acessa... Eu já falei pra vocês do Ndesk. Vou deixar também o link do Ndesk aí pra vocês. Baixam o Ndesk, gente. O Ndesk é tudo de bom. Você tem um computador, você tem um notebook, tem um celular. Do celular você consegue mexer no seu... Mas tem que tá ligado, né? Tem que tá ligado e o programa tem que tá funcionando. Laranja pros caras. Vermelho pros caras. Vermelho pra nós. No verde nós vai. Tá verde? Vambora. Ainda bem que não tem ninguém aproveitando, hein? Outro dia eu passei no motoqueiro. Se é aquele motoqueiro era ali agora. Agora que eu olhei, né? Eu disse, não, não é porque ficou verde. Você sai rasgando. Não, Ndesk não, Vi. É, que é obrigado o negócio. Olha o seu Luiz já indo embora já. Não sei se eu vou conseguir entrar, não. Ah, rosa tá ali, ó. Opa. Vou deixar a minha moto aqui na rua. O que a rosa tá fazendo ali uma hora dessa, hein? Ô, rosa, velho. O azul tá lá também, ó. E o que eu vou ter que fazer, pessoal? Vou ter que comprar outro cabo desse de iPhone. Não dá pra manter com cabo só. Não dá certo, não. Agora eu vou lá, pego o cabo rapidão e sumo na braquiara. Já era, filho. Obrigado. E depois eu volto com a sequência do vídeo. Bom, já peguei o cabo. Agora eu estou liberado para ir embora. Vamos torcer para que a bateria consiga chegar lá na Vila Vicentino, né? O que eu faço, hein? Acho que eu vou reto, hein? Acho que eu vou reto aqui. Vou ter que ir reto aqui e subir, né? Dá tempo? Dá tempo. Olha os caras do motoqueiro. Você viu que deu uma engasgadinha, né, na Molisa? Jararaca, né? É pra engasgar na hora de chegar na Vila Vicentino. Nada. É, tá ficando vermelho mesmo? É, tem área. Bom, vou subir até na Duque. Aí nós pegamos a Duque rasgando, bonita. Eu não entendo. Tá vermelho aqui e verde lá em cima. Tem que tá vermelho lá também. Tá vermelho lá também, ou verde aqui também. Vai saber. Bom, eu peguei ali o... Peguei ali o cabo, né? Agora eu vou... Olha o tamanho desse trem. Eita, diabos. Eu viro aqui ou eu vou lá, hein? Não, eu vou lá, né? Eu saí daqui, tá vermelho. É, se eu sair daqui, a hora que ficar... Não. A hora que ficar verde aqui vai ficar vermelho lá. Até eu chegar lá... Se o verde não vai? Se o verde não vai, hein? A hora que eu chegar lá... É, não vai não, hein? Tá verde lá, ó. Ai, meu Deus do céu. Ficar um tempão lá esperando ficar verde. Mas tá tudo bem. Coloquei o microfone aqui numa posição. O som ainda não fica do jeito que eu quero. Mas tá melhor do que tá. Isso já é um grande passo. Vamos virar aqui à esquerda? Então já tá certo agora, querido. Vamos parar atrás desse negócio aí. O que que é isso? É um dobro? Não, não é um dobro. Não tá dando certo, mas não sei se vai virar. Aí chega lá no meio do caminho, ele vira. Então vamos ficar aqui, né? Podia ficar ali já do lado direito dele, mas ocupou um outro espaço que não é o da moto. Já era. Olha o buzão aí, ó. Eu não sei, viu? Prefeitura de Bauru. O que é que tem o nome da prefeitura no bagulho se é o ônibus, né? Não é da prefeitura. Não tô entendendo isso daí, não, hein? A empresa não é daqui. Tá certo daí? Ó, esse ônibus aí tem coisa cadeirinha pra... É... Como é que fala? Portabilidade, né? Se o cara tiver de cadeira, o motorista vai lá, sobe na rampinha e põe a pessoa pra dentro do buzão. No verde não vai, mas não tô vendo aí não. Tá vermelho. Ficou verde agora aí. No verde não vai. Pode carro da Fiat. Olha lá, o que que eu falei pra vocês? O que que eu falei? Olha lá. Vai dar seta no meio da virada. Oh, meu Deus do céu. Aí também, viu? Porque deu seta também só porque eu tava com a seta ligada. Mas tá beleza. A gente já sabe o momento das coisas, então a gente já fica veaco, né? Ó, um verona. Meu irmão tem um verona, só que o meu irmão é antigão. É verona do meu irmão? Acho que é. Sei lá. Ai, foda. Ó o carro. Com a janela ligada, aberta, quer dizer. Vai. Não tá gravando ainda que eu tô vendo o número mudar aqui. Tá verde pros carros, vermelho. Mas não é. Mas tudo bem. Então, pessoal, é... Eu tenho essa... Que nem... Aí fala assim... É, mas se eu tivesse mais que tinha um carro aí... Antes da... Oh, nós só vai no vermelho, viu? Ai, foda. Agora nós vai, ó. No vermelho não, no ver. Nós só vai no ver. Nós sabe que você tá com pressa, mas não é bem assim não, meu filho. Segura. Tá lá. Já era. Ficou laranja. Vamos segurar de longe, hein? De longe. Você não tem que dar trabalho na hora de brecar. Eu não entendi. Quando eu tava saindo de casa, eu abasteci, eu pus trintão de gasolina aditivada e você não queria pegar. Por quê, filho? Você responde pra nós, pros inscritos do canal, pra quem segue nós. Por que você não tá querendo pegar? Normal, filho. Normal. Bom, eu tô fazendo aqui um vídeo duplo em um só, né? Muita gente vê aí a extensão do vídeo e não vai querer ver, mas fazer o quê? Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso depois fazer um vídeo e esperar emendar no outro. Não, já coloca tudo num só. Você assiste bem, mas eu não posso perder a chance. Tá verde pros caras. Ele tá pingando, hein? Eu não sei se apareceu algum pingo na tela aí. Eu duro que se aparecer um pingo na tela, bem no lugar que é legal de ver, aí em braço, aí em braço, hein? Vermelho pros caras. No verde nós vai. Vamos, verde. Verde! Querido, eu te amo, verdinho. Não, a minha mulher também. Mas o seu eu amo também, tá? Porque você é meu amigo, você deixa eu ir. Você fala, vai, Góris! Seja feliz! Olha o carro desviando o buraco, querendo me fechar, mas tá tudo bem. Vamos aqui, feliz. Todo mundo indo pra lá, porque vão virar pra direita. Eu encosto só um pouquinho aqui, ai, tem o radar, hein? Eu já volto pra mim aqui pra liberar os carros ali que tá com pressa. Quarenta por hora no radar. Depois do radar, nós seremos felizes para sempre. Mas no radar, você tem que ser meio coisado. Aê! Agora nós vai, hein? E aí, Fiesta? Acelerou e parou, filhote. Tá chovendo, mano! Eu tô molhando, grande! Esse cabo de câmera de ação, você acha de quilo. Qualquer gaveta, qualquer casa do mundo aí que você abrir, você acha dois, três daquele lá, jogado. Eu mesmo, tem um que eu carrego sempre, que ele já tem um adaptador. É daquele lá de ação e preços que serve pra Android, esse micro USB. Aquele lá, acho que chama V8. Não sei como é que os caras chamam aquele cabo lá. Tem o micro USB antigo e o micro USB normal, o cara passando no vermelho. Ai, tio, pro senhor virar salada, é doi palito, hein? Tá vermelho pros caras. No verde, nós vai. Então, verde pra nós? Então, vambora! É grande! É, quando o tempo tá de chuva assim, a gente tem que ficar esperto. Que negócio é de fazer, ó lá, gosta de dar umas pensadas. Custava esperar o carro entrar, pra depois entrar, dá certo agora. Vai pra direita. Aí, ó. Vai atrás dessa Fiat Toro. Pra mim, a Fiat Toro foi inspirada na Jojo Toadinho. Olha o tamanho da traseira dessa caminhonete. É, numa beleza também, hein? Jojo Toadinho, caramba. É, dá licença. Ué, a altura, a traseira, a carroceria dessa caminhonete é quase mais alta que o meu carro, né? Olha lá, hein, se não for, hein? Vamos parar atrás da Jojo Toadinho aqui. E aí, Jojo, querido? Tudo bem? É, tá olhando mal pra nós, hein? O que que você tá olhando, Fiat Toro, na minha caminhonete? Eu falei brincando. É. Não, não chega a ser da altura do meu carro, não, mas falta pouco, hein? Olha a altura dessa traseira. Pensa numa pampa. Uma pampa... É quase ali onde tá... Não, um pouquinho pra cima de onde tá a placa. Ali onde tá escrito Vulcano ali, ó. É, a pampa... Acho que a traseira da pampa é mais ou menos nessa altura, hein? A Avenida Marech... A Avenida... A Rodovia Marechal Rondon. Pra lá é o Meridota. E pra lá você vai pra onde? Ali você vai pro... Para o shopping. Ali você vai pra onde? Pro Geisel, né? Vai pro lado do Geisel, pro lado desse lugar, hein? Certo agora. E você não vai virar, filho? Querido. Gente, eu coloquei o microfone numa posição aqui que dá pra falar mais ou menos normal. O som, como eu falei pra vocês, não tá ótimo. Mas tá super melhor do que tava antes. E outra, do jeito que ele tá agora... É, ó, o caminhonete tá me vendo por causa da arminha. Não é que parou. É, do jeito que tá agora eu consigo abrir no editor de áudio. E dar uma melhoradinha nele, ó. Deixar ele menos pior. Certo? Vira devagar, porque, ó. Aqui, quando tá chovendo, assim, não precisa escorregar aí pro chão. Meu tio trabalha aí, ó. Acho que ele já foi embora. Não viu o casinho dele ali, ó. O carro parou. Então vamos embora, querido. Tem um lugar aqui que é da hora passar, porque ele não tem buraco. É aqui, ó. Mas geralmente tem carro estacionado ali. Aí não dá pra passar ali. Bom, chegando na rádio agora, os caras tá lá, não vou precisar pegar a chave, né? E a minha temperatura acho que vai tá bacana. Vamos ver se a minha temperatura vai tá boa. Dá pra passar, a periúda tá longe ainda. Ó, o Jean querendo. Fala, Jean, meu garoto. A chave tá pra lá, né? Tá lá. Com o Barreto? Beleza. Obrigado, hein? 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 Chegamos na Vila Vicentina. Sons e salvos, graças a Deus. Daqui a pouco tem mais um Noite 87. Aqui na sua 87 FM. Nossa, paixão sem limites. Um novo tempo. Uma nova história. Bom, como os caras sempre vêm pela rua, pra mim não ter que parar e ficar desviando dele, eu vou aqui por dentro, né? Dizem que o certo é você ir por lá e sair por aqui, ó. Mas ninguém sai por aqui, não. Olha, o Marco Marcos Barreto tenha deixado a chave lá, hein? Se ele levou. Eu vou ter que ir lá depois buscar debaixo de chuva. Ai, tem manga aqui ainda? E verde ainda, que ela caiu e trincou, hein? Eu vim debaixo de chuva porque eu quero, eu queria, eu precisava gravar um vídeo. O Marcos Barreto. E aí, meu querido? Chique no último. É nóis. Beleza? Falou! Acabou o vídeo. Filha, a hora que eu bater o C pra pegar, pra ir embora, você vai querer ir, não? Então tá bom. Combinado, né? Então tá beleza. Fica com Deus, hein? Daqui a pouco eu vou. Não, vou tirar a chave. Não, vou deixar a chave com você, tá? Eu vou confiar em você e vou deixar a chave aqui. Tá bom? Olha lá, não tá gravando mais. Fechado.